Hoje nós estamos aqui para fazer a primeira degustação da nossa cerveja Primeira cerveja do Tormentor Destial Feita pela Trifolium, Tiagão, Sahel Pessoal muito profissional, muito responsável Uma galera que realmente manja muito Os caras manjam muito E a gente recomenda, mesmo sem a gente fazer essa prova A gente sabe que já conseguimos ver No semblante dos caras, na conversa dos caras que os caras são sérios E fora que a gente já fez uma prova também Hoje nós vamos fazer a prova da nossa cerveja Nós vamos abrir, nós vamos fazer a prova da nossa cerveja Esse daqui vai ser o selo, tem alguns detalhes ainda para fazer Mas esse daqui vai ser o selo que vai nela Galera, se tiver afim é só entrar em contato Mas lembrando que a gente tem muito poucas unidades, tá? Isso daqui não é feito em grande escala, não Então quem quiser adquirir é só entrar em contato Quanto antes A gente vai fazer um unboxing também para vender com o CD também Isso, entra em contato para a gente poder fazer Esse esquema todo aí, tá bom? A cervejinha do Tormentor Vamos lá, vamos que endereça Gelataça, suana Vamos lá Vamos ver Deixa eu deixar aí, deixa eu deixar aí Ver o cheiro, não tem como Não é ver o cheiro, é especialista Porra, você parou Até o Ixu gosta Isso daqui Esse daqui é do Ixuzão Colarinho sem colarinho Os caras ficam pôr na mão aqui, pôr na mão aqui Seguinte, vai que vai, tá? Vamos pôr aqui, danada Camisada Camisada Olha Olha que show Deixa eu chegar mais perto Vocês verem aqui Olha aqui Olha, olha Brincadeira? Muito bonito, hein? Vê ou não deve dar uma bençada aqui? É claro, né? Lógico Corzinha bem escurinha, né? Meu Deus do céu Vamos Tiago, o que você Nossa, o que você fez aqui, rapaz? Isso daqui é bebida dos deuses Tiago, os caras doceiros são muito parabéns Que delícia Meu Deus do céu Aqui, irmão Manda bala aí Hum Porra Uma delícia Uma delícia Uma delícia Ela é... Ela é gostosa pra caralho É, nossa Ela é equilibradação Tem o amarguinho Tem o doce E tem o volume, né? E o depois que fica na boca É uma delícia, hein? Porra Felizmente, devido a quarentena O seu amigo Cabral E nenhum animal Pôde vir aqui A gente tá vivendo a polêmica Mas nós estamos bebendo pra vocês Não, mas não fala É que é que delícia Uma falta é a oportunidade De vocês somarem Mas essa primeira aqui é não Saúde Ou chairs, né? Que os caras falam Skull Meus vikin Skull A dobra Na hora A roupa que você dá com ela É uma delícia Muito bom, hein? Ó Perfeito, hein? Galera Vocês não acreditam Que o negócio é bom Muito bom Logo logo vai tá aí, hein? Quero ver todo mundo comprando Cervejinha, CD Deixa eu fazer um box legal pra vocês Cerveja Cerveja de primeira A gente não vai tomar só uma, não Parabéns Vocês são foda O dia daí O dia daço Caralho E enunciar que a gente tá com uma parceria Com a Trifolia Entendeu? E é uma parceria que já tá começando com o pé direito As bandas que quiserem Entendeu? As bandas que tiverem afim É só entrar em contato com a gente Que a gente faz contato com a Trifolia E com certeza vocês vão ter Um material como esse Um produto como esse de primeira E personalizado, né? Quem quiser fazer com cor Com isso, com aquilo Os cara faz de acordo com o que você quiser Vocês dão licença que nós vamos Parar o vídeo pra gente poder matar isso daqui Hehehe 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 Hehehe